Fala família! Luiz do Clu na área! E hoje o pessoal vai ensinar vocês a não ter mais problema nenhum com o seu cachorro não te obedecendo. Sabe quando você vai passear, quando você vai no parque, vai na casa de um amigo ou recebe visitas em casa e quer mostrar tudo o que o seu cachorrinho já sabe, só que não sabe como. Você sempre precisa pegar comida, petiscos, um brinquedo e na hora do vamos ver, não faz. Pessoal, é muito simples. Falando um pouquinho disso, eu vou falar já da minha metodologia de trabalho, que é a metodologia azucro, que é muito importante para que o seu animal te obedeça em qualquer circunstância e vai fazer com que ele seja um cachorro muito mais educado. Quando a gente fala de cachorro, óbvio, qualquer outro animal também. E a base da minha metodologia é simples. Muita atenção e muito respeito. Para a gente conseguir isso não é difícil. Basta a gente dar tudo o que um animalzinho precisa. Exercícios, disciplina e afeto. Assim a gente vai ter muito respeito com os nossos animais. E eles também vão dar muito respeito para a gente. E a atenção na base do treino. Sempre treinando cada vez mais os nossos animaizinhos. Depois disso vem a base de tudo. Tudo se constrói em cima disso. Repetição, paciência e atitude. Então grave muito bem essas oito palavrinhas. Atenção, respeito, disciplina, exercício e afeto. E repetição, paciência e atitude. E é com isso que você vai fazer com que o seu animalzinho te respeite cada vez mais. Ponto. Beleza. Vamos colocar isso na prática. O que eu falo de repetição sempre? É muito importante que a gente faça várias repetições por dia. Várias vezes por dia também. Não só no intervalo de tempo restrito. Até que o nosso animalzinho entenda. A paciência, que é uma coisa que às vezes acaba fácil. Que fica cada vez menos com paciência no nosso dia. E a atitude. A atitude correta para poder treinar nossos animaizinhos. Então é muito simples. Quando eu falo disso, eu quero mostrar para vocês que assim. Quando a gente for começar um treino. A gente precisa montar tudo bonitinho o que a gente vai precisar. As ferramentas de trabalho. Todos os itens que são necessários para realmente conseguir uma boa educação. E a partir disso. A gente vai fazer com que os nossos animais façam os exercícios de forma mecânica. Antes a gente tem que mostrar para eles o que a gente tanto deseja. Então com o auxílio das nossas mãos. Do nosso corpo. A gente vai fazer com que o nosso animalzinho se projete naquela posição. Tão desejada. E depois que ele já fez várias repetições ali na base da mecânica. Aí sim a gente começa a condicionar o comando. Já tem vários comandos aqui no canal. Como o senta, o fica, o vem, o target. Rola, gira, dá a pata, deita. Todos os comandinhos muito legais. Mas para que a gente consiga chegar nisso daí. A gente precisa pensar sempre na repetição. Paciência e atitude. Sem dor de cabeça. E aí sim o seu animalzinho vai te respeitar muito. Seja ele um cachorro, um gato, um papagaio, uma coruja. Um peixe que você queira treinar e tudo mais. Aí sim você vai ter uma boa disciplina na sua casa. E diferenciando um pouco a parte mecânica da parte de condicionamento. A mecânica é você realmente colocando a mão na massa. Você fazendo o comando acontecer. Depois do condicionamento é você esperar um pouco que o seu animalzinho pense, raciocine e faça aquilo que vocês já praticaram anteriormente. E aí sim você começa a colocar o nome no comando. Como por exemplo o senta, o fica, o vem e o target também. Essa é a base para que o seu animalzinho de estimação faça o comando que você pediu sempre, em qualquer lugar. Mas faltou um ponto importante, né? Depois que os nossos animazinhos já estão fazendo muito bem, perfeitamente nas nossas casas é aí que a gente começa a dar os desafios para ele. Levar para um parque, para uma praça. E aí os testes realmente começam. Que se o seu cachorrinho, o seu gato, o seu papagaio está fazendo o comando em qualquer lugar Acabou. Ele já sabe tudo, é muito inteligente. Tá certo? Ficou dúvida? Então manda nos comentários, eu respondo para vocês. Deixa seu like também no vídeo se você gostou. Espero que vocês tenham amado. Sigam a gente aqui no YouTube sempre. Inscreva-se no canal. Acione o sininho de notificações. Também vai para o Instagram, vai para o IGTV, vai para o Spotify. Que tem muito conteúdo para vocês. Fechou? Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.